Rala, 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 rala Eu disse rala, a mulher gostou A mulher gostou, toda a mulher gostou Foi só do lampadão, a mulher gostou A mulher gostou, a mulher gostou De não sabe o lampadão Rala, rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, coxa Eu disse rala Rala, rala, coxa Rala, rala, coxa Vim ralado bem gostoso, vai DJ Rio do Mar, coxa Rala, coxa Rala, rala, coxa Eu disse rala Vim rala, rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, coxa Eu disse rala, a mulher gostou A mulher gostou Todo mundo gostou De não sabe o lampadão A mulher gostou A mulher gostou Todo mundo gostou De não sabe o lampadão Vim rala, rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, coxa Eu disse rala Vim rala, rala, coxa Rala, coxa Rala, rala, coxa Pode ralar Do bem gostoso Espaço, clube, vou de luxo Meu parceiro, chegue em abrações Rapaziada de chapadeiro Meu barulho Vamos balançando Essa máquina potente do Maranhão Vai ralando Bem gostoso, senhor Essa é a máquina potente do Maranhão No volume 21 Jê, 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 jê Bora, abração Meu parceiro, caralho Comerção econômica A galera tá com a gente Jônia Aqui vocês estão Vamos começar os trabalhos Vamos dar localização Que hoje tá pra cachaça Eu tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas eu durmo, bebo Bora, bora, bora Bora tomar uma Bora, bora tomar uma 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 Quem viu do Maranhão Jônia 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 Se a máquina potente do Maranhão E aí, ouvindo como é que vocês estão Vamos começar os trabalhos Manda localização Que hoje tá pra cachaça Eu tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas eu durmo, bebo Vamos tomar uma Vamos tomar uma Bora, bora 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 tomar uma Sim, bora, saco Bora, bora tomar uma 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 Diretamente do estúdio Mundo Gravações Fábio Portinho Ao vivo Arrochou Meu parceiro Anderson Meu parceiro Anderson vem com a gente Ser uma cana potente do Maranhão E quem viu do Marué? Marué Fala pro papai o que você quer Toma, toma então mulher Fala pro papai o que você quer Toma, toma então mulher Fala pro papai o que você quer Toma, toma então Bum, 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 bum Vou dar tapa no bum 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 Vou dar tapa no bum 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 E vou dar tapa no bumbum Vou dar tapa no bumbum Vou dar tapa no bumbum Vou dar tapinha no bumbum Meu parceiro Juarez, confecções Vai lá por hoje, vamos nessa meu garoto Chama, chama Bota na pressão Olha e fala pro papai que você quer Toma, 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 olha Fala pro papai o que você quer Toma, 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 olha Fala pro papai o que você quer Toma, 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 olha Fala pro papai o que você quer Toma, 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 toma Bumbum, bum, 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 bum Vou dar tapa no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Vou dar tapa no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, 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 bum Vou dar tapa no bumbum E tu também, balé 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 E tu também, balé Tu tá mevando, né? Tu tá mevando, né? Oi, o Neto Duque, Barcelona e Buriti Tenham a de São Francisco A de São Francisco é a melhor da região Vamos continuar vivo Eita pisadinha Vamos usar como de ouro Fala, menina, o que vai fazer? Eu te der amor Gostoso, eu sei quem fala Também fala pra mamãe Bem gostoso, cheirosinho Delícia de te ver Eu sei que está na linha, amor Então vamos nos fazer Fala, fala pra mamãe, amor Como você faz, amor Fala pra mamãe Amor, amor, amor Fala pra mamãe, amor Como você faz, amor Fala pra mamãe É só pedir que eu te dou Fala, menina, o que vai fazer? Eu te der amor Gostoso, eu sei quem fala Gostoso, eu sei quem fala Também fala pra mamãe Bem gostoso, cheirosinho Delícia de te ver Você que está na linha, amor Então vamos nos fazer Fala, fala pra mamãe, amor Como você faz, amor Fala pra mamãe Amor, amor, amor Fala pra mamãe, amor Como você faz, amor Fala pra mamãe É só pedir que eu te dou Fala, menina, o que vai fazer? Eu te der amor Gostoso, eu sei quem fala Também fala pra mamãe Bem gostoso, cheirosinho Delícia de te ver Você que está na linha, amor Então vamos nos fazer Fala, fala pra mamãe, amor Como você faz, amor Fala pra mamãe Amor, amor, amor Fala pra mamãe, amor Como você faz, amor Fala pra mamãe É só pedir que eu te dou Fala pra mamãe E com o bichão e o mix Faço pelo complexo Segue o brilho Ao vivo Chama Ó, um dia De maneira É só policial Ter esse o próprio mole Quero ver geral virar E pra frita Não me enxerga Estilo não me entrega É de dó de firme E cabelo na rena Começa A toda Bola também Eu sei Todo mundo está fazendo Assim do Nego Ney Tô solteiro Toda hora Avisa que eu cheguei Vamos entrar na onda Pra onde é O Nego Ney 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 Arrocha Galera no espaço Do Nailson Tá com a gente Tá com a gente Vem vem Forró da galera Clube Forró da galera Assim ó Gente Não é maneiro É só balancear Desse o coco mole Quero venger É o pirata E pra frita Não é maneiro Com estímulo Eu tenho trena É bigode firme E cabelo na rena Começa Aonde? No forró Eu nem sei Todo mundo está fazendo Fazendo Nego Ney Tô solteiro Tô na porta Avisa que eu cheguei Vamos entrar na onda É o Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney A bolsa Chegue Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney E a máquina Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Da senhora Nego Ney Nego Ney Nego Ney Nego Ney Vamos entrar na onda Nego Ney Tô na e o sol Espaçulado, Messias, alomeçando o remor Essa é a máquina Leite do Turismo tá com a gente Eita, que essa é a máquina Porta e ensina o manhã Nas teclas TN, Josué E a gente traz o apoio aqui Ali no Pinto Espaixão, pelo que eu penso Comecei aqui, São João, com a colagem do Peixe Leite do Turismo E o parceiro do Sônia Baiana, agora não é o outro Agora no volume 21 Galera do Espaço Rodaneda E o parceiro da Guia, vamos lá, vamos lá, vamos lá É ao vivo Pabllo Nailson, meu parceiro Nailson A galera que fude o pinzeiro Diretamente do estúdio, não dou gravações Pabllo Nailson, meu parceiro Nailson Pabllo Messias, Pabllo Messias Pabllo Messias, meu irmão Rapaziada que frequentem o espaço Pabllo Marcelo Alô, Marcelo, meu irmão Pabllo Messias, meu irmão O ap⁄o sol Pabllo погames, Pablloatiques都有 Abertura 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 A repetição Próxima Abertura 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 Ser um palpício, produções da Rádio Nordeste FM Daí Brasília, vem com a gente meu papai Arrocha, chama mais dança o rock, dança o rock Arrocha, chama mais dança o rock, dança o rock Nós vamos botar pra quebrar, nós vamos fazer sacudir Nós vamos botar pra girar, chegamos em conferir Tá ficando bom, tá ficando bom A galera tá cheia, tá ficando bom, tá ficando bom Ou vão dançar nu, tá ficando bom, tá ficando bom A galera tá cheia, tá ficando bom, tá ficando bom Continuando dançando Acê o centro, acê o centro, volta, gostoso, eu tenho pra ver Acê o centro, acê o centro, volta, animado, tá gostoso, meu Acê o centro, acê o centro, volta, gostoso, eu tenho pra ver Acê o centro, acê o centro, volta, animado, tá gostoso, meu Alô meu parceiro, um dia, recebemos de Dona Francisco, ela no Poguado Cruz Galera, é o meu parceiro, mano Pê Vamos com a gente E diz assim, acê o centro, acê o centro, volta, gostoso, eu tenho pra ver Acê o centro, acê o centro, volta, animado, gostoso, meu Acê o centro, acê o centro, acê o centro, volta, gostoso, eu tenho pra ver Acê o centro, acê o centro, acê o centro, volta, animado, gostoso, meu Diretamente do estúdio, mando gravações, meu parceiro Tony Black, cara da mídia Hoje eu vou sair com mais amigas, hoje eu vou curtir o barriá Hoje tem porra a noite inteira, vou cair na pagaceira, até o sol roiá Hoje eu vou sair com mais amigas, hoje eu vou curtir o barriá Hoje tem porra a noite inteira, vou cair na pagaceira, até o sol roiá Vem, vem dançar, vem, vem dançar, vem, vem dançar, a noite inteira se parar Vem, vem dançar, vem, vem dançar, vem, vem dançar, vem, vem dançar, a noite inteira se parar Agora a chapadinha, alô, like Hoje eu vou sair com as amigas Hoje eu vou cursir pra riar Hoje tem fomão a noite inteira Vou cair na bagaceira Até o sol raiar Hoje eu vou sair com as amigas Hoje eu vou cursir pra riar Hoje tem fomão a noite inteira Vou cair na bagaceira Até o sol raiar Vem, vem, vem dançar, vem, 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 vem dançar, vem, vem, vem dançar, a noite inteira se parar Vem, vem dançar, vem, vem, vem dançar, vem, vem dançar, a noite inteira se parar Vem, vem, vem dançar, vem, vem, vem dançar, vem, vem dançar, a noite inteira se parar E vem dançar, e vem dançar, e vem dançar, e vem dançar a noite inteira sem parar Chega, 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 meu parceiro Tony Black, o cara das melhores publicidades Vai dançar a pacadão, coelho neto, do que vaza lá em cor e titrim, ótica em São Francisco, qualidade boa e também de perto Chegou fim de semana, eu vou ligar o paredão, convida as meninas pra quicar o rabeitão Chegou fim de semana, eu vou ligar o paredão, convida as meninas pra quicar o rabeitão Preste atenção novinha, no que vou dizer Pra tirar atenção novinha, no que vou falar Vai, senta, 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 vai Vou no chão, quica, quica, quica Com a mão no paredão, vai Quica, 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 quica Vou no chão, quica, quica, quica Com a mão no paredão, vai Quica, 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 com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, 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 vai Com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Estúdio lá no Gravações E cegos continuam ao vivo Vamos em 21 Pai, pai, pai Parceiro Raimundo Silva Pra nascer com a gente Cego no meu olho Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as meninas pra picar o rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as meninas pra picar o rabetão Preste atenção novinha no que vou dizer Preste atenção novinha no que vou falar Vai, quica, quica, quica Com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Vai, quicando, vai, quicando, vai, quicando Para o Marcelo Que caiu Ótica em São Francisco Qualidade e bom atendimento Do que vai ser na qual é o neto e bonitipinho Ótica em São Francisco, papai Ótica Vamo nessa, vamo nessa, menino Fiquezido, Maranhão Mas são na poleragem 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 E o dia em que toca a poleragem O canção das poleragens Já na saleta a poleragem Já na saleta a poleragem Gente desencada a poleragem Todo mundo na poleragem São na poleragem São na poleragem É só na poleragem Só na poleragem Todo mundo naquela poleragem gostosa Chora Puleiras 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 Vem aprender a nova dança e swing nesse som, a batida que o negócio aqui tá bom. Chora Puleiras 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 Chibata do rei 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 Chibata do rei